A Izzy é tudo, a Izzy é a realização do sonho. Eu sempre falei, eu não nasci, eu sou enfermeira. Eu não nasci pra ser enfermeira, eu não nasci pra ser esposa, eu nasci pra ser mãe. E as meninas vieram me tornar mãe, só que a Izzy me fez viver maternidade. Então ela é o sonho da minha vida realizada. A Izzy é a realização do sonho da minha vida realizada. Seja bem, eu nasci pra ser enfermeira. A Izzy é a realização do sonho da minha vida realizada. A Izzy é a realização do sonho da minha vida realizada. É a realização do sonho da minha vida realizada. Ele tá fazendo o sonho da minha vida realizada en mim, já virou Nurs. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto